Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar a assinatura E-Play no Xbox. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer login com sua conta no Xbox. Efetuado o login com sua conta, você vai acessar as configurações do console. Em configurações, vamos até a guia conta e aqui vamos selecionar a opção assinaturas. Nessa página você vai selecionar a assinatura E-Play. Você vai ser redirecionado para outra página, aqui você vai selecionar a opção cancelar assinatura. Aqui temos duas formas de cancelar essa assinatura. A primeira é desativando a cobrança recorrente. Aqui nessa primeira opção, sua assinatura vai valer até o último dia. Após o último dia, ela não vai mais renovar. A segunda opção é cancelar agora e solicitar o reembolso de acordo com os termos de assinatura que você aceitou no ato da inscrição. Aqui eu vou selecionar a opção cancelar agora e solicitar o reembolso. Você tem certeza que deseja cancelar? Aqui eu vou selecionar a opção cancelar assinatura. E pronto, a assinatura E-Play foi cancelada no Xbox. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.